Você tem um plano de governo escrito? A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tenha a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Está sendo escrito. Está sendo ou você tem? Ninguém tem um plano de governo. Ninguém tem? Está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Nenhum candidato tem? Nem tem candidato. São pré-candidatos. O pré-candidato. O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não. É lógico que estamos. Não, eu não estou. Só se você... Não, não. Vamos falar. Vamos fugir disso. Agora deixa eu fazer aqui. Não, uma coisa é... Posso concluir a pergunta? Pode. Você não tem plano de governo escrito ainda, não? Não, ninguém tem. Então tudo que você está dizendo são coisas que você viu na cidade. Então como é que nós vamos cobrar de você se você for prefeito, se eu vou pegar o teu plano de governo e dizer, ó, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou pegar o plano de governo aqui, por exemplo, de presidente. Eu fui candidato a presidente e esse aqui tem um plano de governo, porque está pronto. Agora nenhum outro candidato fez plano de governo porque está na fase de fazer isso, né? Essas próximas semanas. Mas quando é que a população vai saber para poder escolher o prefeito, pô? Então vamos lá. O plano de governo chama SP50. Então a nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática, na prática. Não, na prática eu tenho a data, né? Tenho a convenção. Conhece a convenção? Uma coisa é opinião e outra coisa é lei. Então vamos lá. Falar que está fazendo campanha é opinião. Eu não sei se você está fazendo. Eu não estou. Eu estou me anunciando e provocando as pessoas para elas entenderem que tem algo diferente. Eu sou o único pré-candidato que tem tudo a perder para poder servir o povo. Então assim, o projeto chama SP50 e é inspirado do que a China fez em relação ao Brasil de 1990 para cá. Como assim? Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Era um PIB assustadoramente menor que o do Brasil. Ela cresceu oito vezes em relação ao Brasil e hoje está em casos de ultrapassar os Estados Unidos da América. O que eu vejo sobre São Paulo? São Paulo está travada no passado. Algumas décadas atrás, pessoas de visão levaram São Paulo para o futuro. E esse processo eleitoreiro, essa politicagem, esse herdeiro político, o atual prefeito, ele é um herdeiro do Dória. Que é herdeiro direto do Covas, que é herdeiro do Dória e faz parte do mesmo público e não vai levar São Paulo a lugar nenhum. Então, se você perceber, o atual prefeito não tem um plano de governo para o próximo governo. E aí que está o detalhe. Nós vamos levar São Paulo de volta para o futuro. O que é levar São Paulo de volta para o futuro? Primeiro, as questões básicas. A gente precisa de ocupar as crianças nas comunidades. Elas estão desocupadas. Todas as mães, eu falava assim, olha o que eu perguntei nas comunidades. Eu cheguei nas mães da comunidade e perguntei, o que você quer? Se você fosse prefeita, qual a decisão que você tomaria aqui? Quase todas as mães responderam a mesma coisa. Cuida das crianças, por favor. E eu vi crianças desocupadas o tempo inteiro. As pessoas perguntam para mim, como é que você vai resolver a Cracolândia? De 2030, 40, 50, eu já sei, ocupando as crianças. Senão vão virar bandidos. Eu joguei bola lá na Vila União com as crianças e eu perguntei, alguém aqui quer virar bandido? Você acredita que teve criança respondendo o que queria? Porque a única chance que eles veem de prosperar é imitando um bandido que é rico.